Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para esclarecer uma dúvida bastante recorrente entre os clientes do C6 Bank. Você que tem o cartão do C6 Bank e não sabe qual é o limite de pagamentos por aproximação usando o seu cartão do C6, ou seja, você aproximar lá o seu cartão da maquininha de cartão e fazer o pagamento sem precisar inserir o cartão ou digitar sem, eu vou estar informando aqui o limite máximo de compras que você pode fazer nessa função de pagamentos por aproximação. Eu vou acessar aqui o site do C6 Bank, onde tira dúvidas para esclarecer essa dúvida para a gente. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no site do C6. Ok pessoal, eu entrei aqui onde esclarece dúvidas aqui no site do C6 Bank e aqui informo. Outra vantagem é o limite de valor de pagamentos contactless, ou seja, pagamentos por aproximação. Por padrão, não é possível pagar compras acima de R$200 sem digitar a senha. Então está aqui informando que o limite máximo é até R$200. Acima de R$200 você não pode pagar com o seu cartão sem digitar a senha do cartão. Então, até por medida de segurança, caso você perca o seu cartão do C6 Bank, se alguém encontrar por ventura de má fé ou tentar fazer alguma compra, não vai poder fazer compras acima de R$200. Mas lógico, se acontecer alguma situação dessa, algum problema desse, você tem que bloquear o seu cartão do C6 Bank imediatamente. Então, está aí esclarecido, até R$200 você faz pagamentos por aproximação. Acima de R$200 você tem que digitar a senha do seu cartão C6 Bank. Então, qualquer dúvida a mais, deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. E se te ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui!